Gosta de cinema, mas tem uma salinha de cinema lá na fundação? Com os mesmos filmes, faz tempo. Mesmo filme? Sempre a mesma coisa. Ah, é a Sessão da Tarde, que nem na Globo. É o... Aquele do Esquecendo Ode Mim. É, sim. Leste. Lagoa Azul. Cachorrinha Leste. Um morto muito louco. Leste. A história sem fim do cachorro. Ah, esse é bonito. O cachorro voa. Never ending story. E tem os outros filmes. Lagoa Azul, não. Lagoa Azul tem a parede de teta. Não deixa a gente ver. Eu vi um clipe em cima da chamada pra Lagoa Azul da Globo, assim, sei lá. Sabe? E com o clipe do Lucas Lucco e... Ah, sim. Ah, eu também. Fizeram uma montagem, sabe? E não tem filme adulto, Basílio? Filme adulto, me entende? De broia. Filme pra broia. Não tem, porque tem a enfermeza da broia toda terça. O quê? Porque senão o pessoal enlouquece. O quê? O quê que tem na terça? Deixa eu te perguntar uma coisa com toda calma. De broia. É uma coletiva. Calma, calma. Cada um. Cada um de cada vez. Porque senão o pessoal enlouquece. Não, peraí. É a enfermeira? Enfermeira da broia! Como assim? Basílio, deixa eu te perguntar. Vai! É isso? Toda terça ela vai. Que horas é? Começa? Antes de dormir. Mas eu tenho certeza que... Vai, é um baita horário, cara. Tu tem certeza que ela é enfermeira? Ela é enfermeira? Pô, ela vai fantasiada de enfermeira. Não, eu acho que é enfermeira, porque... Ela já remédia na boca? Fala o que é tratamento. Ah! Não, não vai na boca dela. Cara, tem um filme sobre isso, lembra? Não, não é na boca dela. De uma mulher que fazia matagem, lembra? De um cara numa maca. O filme é um pouco tempo atrás aí. Eu não lembro. É sério? Era o Jairinho. Não, é sério? É sério? O Jairinho não reage nem mais a boia. Cara, eu quero um para-pão. Você não reage nem mais a boia. Tá perdendo. Deixa eu falar isso agora.